Ah, já caiu o KEDA já Caralho, velho tá no redondo Come no redondo Olha a porta, olha a porta Bangei, bangei, paguei Ah? Ah, tô na direitinha, na direitinha Ah Eu acredito, time Rampa, rampa, rampa KN A W no bombe, a W no bombe Linda Kaique Vou pegar, vou pegar isso aqui Ah, vai desmocar, vai desmocar Já vai estar na costa do meio Gosta da B aí, já dá Gosta da B Gosta da B Vou pro escuro, vou pro escuro, vou pro escuro Tô sem vida, velho, 17 de vida Buraco é meu, buraco é meu Tá, tá Arrgou Porta Pissegou, tá na porta Tira a cara, tira a cara Vamooo Porra Alguém sabe Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém sabe? B Escolhe o escuro, olha o escuro Tô cuidando buraco Tô cuidando buraco não, tô mirando forte Fodido, pá Há Tira a porta Tira-a Tira a porta Tira a porta Tira a porta Tira a porta Tira-a Vamooo Não vou perder, velho Eu não vou perder, velho Tira a porta